Música Se os consumidores tem o PROCON para as relações de direitos e deveres com o comércio privado, agora o cidadão tem mecanismos de avaliação dos serviços públicos, pois a União, Estados e os Municípios estão se adequando à nova lei de proteção e defesa do usuário de serviços públicos. O Estado formou uma comissão para organizar todos os serviços que já disponibiliza e aqueles que ainda faltam conforme a lei. Hoje, a Rede Tudo Fácil e o programa Facilita, que tem aplicativo, são os caminhos de acesso aos serviços e formas de manifestação, como as ouvidorias. No futuro, estes também serão os meios de avaliação e reclamações. Ao final da prestação de serviço, poder avaliar o serviço e poder gerar com isso todos os relatórios necessários, regulamentação da ouvidoria, todas essas questões que não estão contempladas no decreto do Facilita por completo, nem nos decretos auxiliares, estão sendo tratadas. A Prefeitura de Porto Alegre foi a pioneira no país a disponibilizar a carta de serviços exigida pela lei. No site do município, estão descritos 360 serviços, elencando documentos necessários, etapas, prazos e outras informações para ter acesso. A pesquisa de satisfação, com questionário e pergunta aberta, já está à disposição em projeto piloto, para produzir índices de qualidade na prestação dos serviços municipais. A gente precisa que o cidadão responda esses nossos questionários que estão disponíveis dentro da plataforma, do lado de onde ele tem acesso às informações, dando a sua opinião, para que o município possa ainda qualificar e melhorar ainda mais o serviço. Essa é uma forma do cidadão se empoderar dos serviços do município, dando a sua opinião para que o município melhore os serviços prestados. Depois das capitais, outros municípios, de acordo com a população, também tem prazo para disponibilizar as informações aos cidadãos.